Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu resolvi indicar pra vocês alguns canais de veganos e vegetarianos que eu gosto muito, são os meus canais preferidos. Eu resolvi indicar esses canais pra vocês porque eu adoro, são realmente os meus canais preferidos. E o que eu mais gosto neles é que alguns tem umas receitas maravilhosas veganas, outros discutem temas relacionados a veganismo, a direitos dos animais. Então pra mim são canais muito úteis. E aí eu resolvi divulgar pra vocês esses canais porque eu espero que sejam tão úteis pra vocês quanto tem sido pra mim. Bom, o primeiro canal que eu coloco assim em primeiro lugar, que de todos os meus canais preferidos que eu vou apresentar pra vocês hoje, esse está em primeiro lugar, que é do meu amigo, que eu vou ter que ler o nome dele aqui, que é um nome bem original, eu anotei. Olha o nome dele que é original. Leandro, ele tem um canal, ele tem um canal que se chama Você Está Aqui. No canal de Leandro vocês vão encontrar diversos vídeos com os mais variados temas relacionados a veganismo e direitos dos animais. E ele tem também uma preocupação em relação à preservação do planeta, ele entende permacultura e ele faz também uma série de eventos relacionados a veganismo. Então eu super indico esse canal pra vocês porque Leandro é realmente uma pessoa que dá pra sentir o amor e a dedicação que ele tem em relação aos animais. E ele está sempre divulgando esses eventos. Então é bem interessante, principalmente pra quem mora no Rio de Janeiro, que quer começar a participar de eventos veganos, pra conhecer veganos, né? Conhecer o Movimento Viga, fica ligado no canal de Leandro, porque ele está sempre divulgando os eventos que ele faz e outros eventos também, tá? Veganos. Então é um bom lugar pra vocês ficarem por dentro dos eventos, principalmente que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Então fica aí a dica pra vocês, visitem o canal, você está aqui, vão lá, se inscrevam no canal de Leandro, dê joinha em todos os vídeos, viu? Todos, vai entrando e dando joinha. E deixei link aqui pra vocês conhecerem, então você está aqui. Bom, o próximo canal que eu indico é um canal que também eu adoro, eu adoro todos, né? Todos eu adoro. Mas esse canal, ele é especial, que é o canal Presunto Vegetariano. Esse canal é da Paula Lume e uma coisa que eu adoro no canal dela é que as receitas são muito simples e são muito gostosas. Eu já fiz várias receitas de Paula e todas deram certo, porque ela ensina muito bem, ela é muito prática, ela ensina as receitas muito rápido. E todas que eu fiz até hoje, eu já fiz um bolo de abacaxi maravilhoso que ela ensinou com chantilly. Inclusive, o meu primeiro chantilly vegano eu aprendi com a Paula Lume. Então, pra quem está começando, então, melhor ainda, quem está fazendo a transição pro veganismo. Então, Presunto Vegetariano da Paula Lume, deixei link aqui na descrição do blog e do canal dela, pra vocês conhecerem. Bom, gente, o próximo canal que eu indico, que eu também adoro, é o Veganos Paz e Amor, de Alice Gomes. Esse canal, pra mim, é um canal muito especial, porque é realmente de uma vegana, que nasceu vegana, de pais veganos e ela nunca comeu carne. Esse é o slogan dela. Quando vocês entrarem em qualquer vídeo dela, vocês vão ver esse slogan maravilhoso. E eu fico muito feliz em saber que ela tem uma família maravilhosa, os pais dela são veganos e ela já nasceu vegana. E ela, o canal dela, é muito interessante, porque ela divulga uma série de receitas veganas, muito simples de fazer, muito gostosas. E ela ensina alguns cosméticos, como fazer batom, né? Quem é mulher, não quer mais usar nenhum produto industrializado, pode aprender com ela, fazer batom. Ela ensina como fazer shampoo natural, uma série de coisas assim, uma série de cosméticos naturais que ela mesma faz. E ela ensina lá no canal. Ela fala também sobre temas relacionados a veganismo, direitos dos animais. E assim, é um canal que eu adoro e ela é uma pessoa assim, maravilhosa. E você vê o amor que ela tem pelos animais, né? Então fica aí a dica desse canal maravilhoso, a minha querida Alice Gomes, que é o Vegano, Paz e Amor. Deixei link aqui na descrição também, tá gente? O próximo canal que eu tenho pra indicar é um canal que eu adoro. É o Vegatari Rango, do Flávio Giusti. Ele faz versões de chocolates famosos. Outro dia ele fez do Chica Bom, dá que bom, gente. Ele fez uma versão vegana. Ele faz versão vegana de cada coisa. Coxinha que deveria ter, né? Que seria com recheio de galinha, ele pega e substitui por recheio de jaca. Ele é muito louco. E também ele tem uns vídeos também que ele faz ajudando animais. Então, e até hoje eu faço as receitas dele, que são deliciosas e muito práticas. Então, gente, Vegatari Rango, vão lá que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse cara, porque ele é muito legal. Então, deixei link aqui na descrição pro Vegatari Rango, do Flávio Giusti. Gente, tem um canal que é maravilhoso também, que se chama Laboratório dos Sentidos, da Fabi. Esse canal, ele é muito especial, gente. A Fabi, ela lança diversos vídeos relacionados também a direitos dos animais, veganismo. E ela coloca uma série de receitas veganas e também receitas de cosméticos. De produtos que a gente pode usar na pele, no cabelo, shampoo natural. Inclusive, o desodorante que eu ensinei aqui no canal, que eu fiz um vídeo com desodorante creme dental. Tem um desodorante lá, que eu aprendi no Laboratório dos Sentidos com o Fabi. Que é esse aqui. É um desodorante em pó, feito com bicarbonato de sódio e amido. E é muito interessante, o desodorante é realmente muito eficaz e super natural, né? Ela tem também uns vídeos sobre animais, sobre os cachorrinhos que ela cria, né? Que ela é tutora. E ela fala sobre a história de cada um, que ela adotou todos. Ela não comprou porque ela é igual a minha, ela é contra comprar animais. Então, ela fala de cada um, a historinha de vida de cada um. É muito legal. Então, fica aí a dica Laboratório dos Sentidos, da Fabi. Então, deixa aí o link aqui na descrição pra vocês conhecerem. Bom, gente, a minha outra dica de canal é o canal Vista-se, que é do Fábio Chaves. O Fábio Chaves, ele tem também um site, ele começou com o site. E o site dele, assim, pra mim é referência nessa área de veganismo. Ele tem diversas matérias relacionadas a veganismo, direitos dos animais. E eu sei que ele é um cara muito sério. Há muitos anos eu já acompanho o trabalho dele no site, tá? E agora no canal. Aí eu vou falar do canal, mas vou falar do site rapidinho. E esse site, ele é uma referência pra mim. Porque eu sou jornalista e pra mim é muito importante eu ter uma... Eu ter as notícias verdadeiras, não boatos. Isso queimaria a minha imagem, se eu ficasse divulgando boatos. Então sempre que eu ouço alguma coisa sobre animais, eu corro, né, alguma notícia, assim, eu corro logo pro site dele pra ver se é verdade ou se é algum boato. Porque eu sei que Fábio, ele é muito preocupado. Ele realmente, eu acho que ele, tipo, ele verifica um milhão de vezes antes de escrever a matéria no site dele. Então pra mim é uma fonte muito confiável, tá? E o canal dele, que tem feito bastante entrevista lá, há pouco tempo ele fez até com a família da Nana Índigo, que é toda vegana, que eu vou falar mais adiante. Mas Fábio também tem muitas entrevistas interessantes. Tem vários vídeos entrevistando nutricionistas que entendem de alimentação vegana. Empresários dessa área de veganismo. Então assim, tem muita, sobre relacionamento, ele posta lá vidas sobre relacionamento. Há pouco tempo ele botou sobre namoro, né, veganos, com pessoas que comem carne, muito interessante, gente. Então fica aí a dica, tanto o canal Vista-se, como também visitem o site Vista-se, tá bom? Deixei o link na descrição. Bom, a minha próxima indicação, na verdade, são dois canais que também eu adoro, que não podia ficar de fora. Que é o canal do Mini Vegano, que é de Diego Naropa, com a participação da irmãzinha dele, Martina, que também é vegana. E tem um canal também da mãe dele, que era Nana Lacerda, agora ela é Nana Índigo. O canal dela se chama Nana Lacerda, tá? E esse, tanto o canal de Diego, como o canal de Nana, eles têm vários vídeos relacionados a temas sobre o veganismo, direitos dos animais. E Nana também, no canal dela, Nana Lacerda, ela tem as músicas que ela compõe, ela fez vídeos mostrando. Ela fala sobre alguns temas relacionados a como educar crianças pra respeitar os animais. Então vale super a pena também, vou deixar link aqui pra tudo. E em relação ao Mini Vegano, eu indico esse canal. Se você tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, se você é professor e tem alunos, indique esse canal do Mini Vegano. Porque ele é um canal que é feito por um... era uma criança, hoje é um adolescente. Mas ele é muito bem pensado. O Diego é muito inteligente e ele sabe discutir com perfeição e até muita diplomacia sobre temas relacionados a veganismo e direitos dos animais. Então não tem nenhuma cena forte lá. Pode colocar as crianças pra assistir e eu tenho certeza que as crianças vão adorar ele. Vale super a pena também vocês colocarem suas crianças pra assistirem e aprenderem a amar e respeitar os animais. Então tem link aqui na descrição. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram comentem, dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto